Fala aí galera, blusa mano, espero que sim, se liga só no novo evento que vai ter aqui no Mobile Legends Basicamente o evento galera, você vai aí abrindo esses packs e essas são as recompensas, beleza? Recompensas normais, essas aí de baixo, né? Pouco interessantes E quando você ganha aqui o emoji da Lolita, cara, é apenas por 3 dias, beleza? Então já é um cocôzinho, essas bordas aí que ao meu ver não são lá tão legais assim, né? São bordas, né? Como eu posso dizer, que já foram de forma gratuita aí no game, né? Mas pra quem é mais recente não tem, essas skins aqui que são de eventos limitados E que hoje não tem como você ter elas, né? Só pra quem é mais antiguinho mesmo e quem comprou e tudo mais Mas através desse pack que você tem a chance de conseguir, beleza? E eu já abri, eu já rodei bastante pack aqui Eu ganhei, pra ganhar uma skin galera, eu tive que gastar exatos 1400 diamantes, beleza? Eu abri diversos packs de 5 e eu abri alguns packs de 225 E basicamente um pack aí de 50 e consegui aqui a skinzinha do Harley Eu estou no servidor avançado, servidor esse que é disponível pra quem aí é moderador Ou pra quem aí é... não posso dizer... é que tem canal, enfim, né? A Mutum libera pra gente, foi mesmo? Eu consegui a skinzinha aqui Mas eu não tenho um herói, né? Como o servidor avançado, galera, é tudo resetado, tá ligado? A gente tem informações aí do futuro, eu diria Enfim, e esse vídeo aqui pra mostrar o evento pra vocês E da minha opinião é que não, não vale a pena As recompensas são bem mais ou menos As skins são legais, né? Se você curte esses heróis, por exemplo Eu tenho, na minha conta, eu tenho todas essas skins Eu acho elas bem legais, mas Por 1400 diamantes Eu ganhei essa bordinha aqui Essa skinzinha e alguns fragmentos e tudo mais E sinceramente, ao meu ver, não vale a pena Com 1400 diamantes Você consegue comprar coisa bem melhor Obviamente que existe uma pequena chance aí de você conseguir Talvez a skin com menos diamantes e tudo mais Eu gastei 1400 diamantes Eu não recomendo esse evento aí que está por vir, beleza, galera? Caso você queira se arriscar, sinta-se à vontade Provavelmente esse evento aí, dentre uma semana Ele vai aparecer aí na terra do amanhecer de todos vocês Beleza, velho? Galera, eu gostaria de pedir pra você me seguir no StreamCraft É uma plataforma de live stream Eu faço live stream lá toda madrugada, beleza? Eu estou postando vídeo aqui no canal no YouTube E live eu estou fazendo no StreamCraft, beleza? É só isso mesmo Acho que não vale a pena E você aí? Você acha que vale a pena, cara? Investir aí 1400 diamantes nessas recompensas, cara? Então é isso aí Vou fazer tudo por aqui Beijo na mão Fui, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.